E aí, pessoal? Vamos pintar rabanete de um jeito super fácil? Começa aí preenchendo o rabanete que tá inteiro com a cor púrpura. Muito cuidadinho, se atentando ao risco, tá? Vai fazer isso em todos os outros. Com a cor vinho no cantinho do pincel, você vem fazendo a parte de sombra. Pouca tinta e vai esfumando bem. Olha só, se atente ao ponto que eu coloquei sombra. Agora, com a cor pink, pincelzinho pituar pequeno, faz o ponto de luz. Vai repetir o processo lá no outro rabanete do mesmo jeito, tá bom? Tudo igual, mesma coisinha bem tranquila. No rabanete que tá aberto, eu tô usando o pincel da Castelo C523, tamanho 12. Preenche com branco, tá? Deu uma esfumadinha aí pra pontinha da raiz e vem com o púrpura, ó. Pouca tinta, mais de um lado do pincel. Faz esse contorno, depois vem com o pincelzinho pituar C5, 5, 8, tamanho 0, 0, 0. Esfumando o pink com branco e faz a sombrinha aí com cinza. Pouca tinta e esfuma bem, tá bom? Fiz a raizinha do outro.